Vamos lá galera, vamos falar agora sobre o praquiamento. Vocês viram ali, né, que fazer estrutura não é difícil. Agora, o que eu falo sempre no drywall, que o drywall é como uma receita de bolo, cara. Uma receita de bolo. Faz de conta, pegou uma receita de bolo, tá lá assim. Primeiro você bate os ovos, né, não, primeiro bate a clara, né, faz aquela clara em neve. Aí depois você vai introduzir a gema. Aí você diz, pô, vou ganhar tempo, vou bater a clara e a gema junto, vou ganhar tempo. Vai dar a mesma coisa, depois vai misturar tudo mesmo, não é isso? Aí você vai notar, caramba, o bolo não ficou igual de quem me deu a receita. Mas por quê? Porque você não seguiu a receita, cara. Então, o bolo ficou diferente. Segue a receita do bolo na estrutura. Eu fiquei sabendo, o cliente vai colocar peso sobre aquela parede. Seja peso de um revestimento, né, um revestimento com porcelanato, com granito e tal. Eu já trabalho a distância dos montantes de 40 em 40. Se eu sei que ele vai colocar uma TV ou vai pendurar uma mara, alguma coisa. Vocês viram ali que o suporte vai atender vocês. Vamos falar agora do praqueamento. Terminei de fazer as estruturas. Agora chegou a hora de praquear. Quando eu for praquear, pessoal, eu vou iniciar. Eu vou praquear com cada ambiente conforme a placa que eu for utilizar naquela área. Se for uma área húmeda, eu vou usar qual placa? Eu vou usar a placa RU, se for uma área que for uma saída de emergência, eu vou usar RF. Se for uma área seca, eu vou usar a ST, tá? Fora, pessoal, que a gente falou aqui sobre aquelas outras placas que existem no mercado, né, que podem ser utilizadas, tá bom? Como a própria placa hábito e a reforma. Então, utilizar preferencialmente placas de piso a teto, né, com menos 10 milímetros. Então, o que ele tá dizendo? Sempre que você puder, é isso que a apostila tá dizendo, sempre que você puder, utilize placa o quê? Que vá do piso ao teto, sem precisar fazer emenda, tá bom? A folga de 10 milímetros, o que a gente faz, pessoal? Isso aqui é uma placa, né? Aí, a gente coloca essa placa embaixo e a folga outra em cima. A gente coloca a placa em cima. É, pra fazer um caos. Quando a gente fala fuso, a gente tira essa. Aí, ela fica uns 12 milímetros ali, afastada do piso, tá? Por que que nós não devemos encostar a placa no piso, pessoal? Por causa da umidade. Se lá for um chão úmido e você posta a placa no piso, o que que vai acontecer? Essa umidade, ela vai subir pela tua placa. É que nem aquelas paredes que a gente vê, né, que a umidade vem do solo, né, da fundação e vai subindo pela parede. Então, pra nós conseguirmos evitar essa situação, o que que a gente faz? A gente coloca a placa acima do piso. Tá ok? A parafusamento das placas, pessoal. A cada 30 centímetros, distância máxima, tá? Você vai colocar um parafuso. Ah, eu quero trabalhar a cada 25 centímetros. Pode. O que não pode é você. Ah, eu quero trabalhar a cada 35. Tá ok? A cada 35 não pode. Só tomar cuidado, pessoal. Quando você for praquear aqui na beirada aqui da chapa, tá? Você não botar muito na beirada, porque senão ela estoura a placa. Então, você coloca sempre a um centímetro da beirada. Pessoal, presta muita atenção nisso aqui, tá? Porque isso aqui é uma coisa bem... Bem... Complicada na obra, tá? Nós temos até aí um bit limitador. Ontem o Danilo deve ter mostrado pra vocês. Fusou. Legal, legal. Tá até ali, né? Por quê? Vamos supor. Se você já tiver uma parafusadeira. Alguém aqui já tem uma parafusadeira comum? Pô, legal. Mesmo não sendo um paradraiol, dá pra você trabalhar, cara, tranquilamente. No começo, todo mundo tem uma dificuldade. A não ser se o cara for um arceneiro ou for um montador de imóveis. Aí ele já tem controle com o dedo ali na parafusadeira, porque o cara tá fazendo sempre montagem de imóveis. Né? Mas, caso contrário, você vai ter dificuldade se você trabalhar sem o limitador. E quando estoura o cartão, essa situação aqui, né? Então, o que que acontece? Estourou o cartão, sentiu ali que o parafuso entrou demais. Você pode tirar aquele parafuso, né? E colocar ele um centímetro acima ou um centímetro abaixo ali. Mas não deixe... Não deixe lá aquele parafuso. Ou então, tu pode botar outro parafuso próximo dele. Mas não confia mais nesse parafuso. Ele não tá tendo mais nenhuma utilidade ali na tua obra. Então, vamos lá. E aí